Música Olá galera, beleza? Aqui é o Felipe e com mais um vídeo aqui no canal. E bom galera, hoje vamos jogar um Skybox aqui no Hylex. Vocês viram o FIT EXPREM 12 que eu postei Voando o Aeroclube de Santa Catarina Até com Caporã no Mato Grosso do Sul Que eu fiz com o Facecam Então eu decidi com o Facecam E fiz Minecraft novamente Então bora lá Como que eu gravi clima de Halloween Aqui no Hilex, galera Não vou falar porque senão eu vou me focar Se eu falar que for grafando Agora é bom nem falar Por causa do pensamento com o Facecam Eu tô pensando que tem que agravar muito aqui Galera, com os meus FITs Skyboss Ah, droga Bora pra outra Entrei outra pelo menos Eu vou avaliar se eu compro o FIT aqui nos próximos meses ou não, cara Se o Hilex for colocar muito o FITs Skyboss Eu acho que eu compro o FIT aqui, galera E passa a gravar muito aqui Não sei o que parla Não sei o que parla E assim Eu vou avaliar se eu compro o FITs Skyboss Eu vou avaliar se eu compro o FITs Skyboss Agora que eu ia se calcá-la para trás. Os caras só sai focã-nco Se fodeu! Se vocês se fosse brincade, galera, vocês vão querer um efítex prêmico ocioso, tá? Flank de Poncaporã até o Moarama no Paraná, tá? Cacete! Salvei! Flank de Poncaporã. Ah vou pegar knockback Foi muito esperto galera Foi mais esperto agora Ah não Ah não Não Bom galera vou terminar esse vídeo por aqui Se gostou deixe seu like Se não for inscrito Se inscreva no canal Falou